E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo comentado Novamente, podcast, dá o like, vocês gostam bastante desse formato E dessa vez é pra dar minhas impressões finais na beta do Black Ops 4 Teve muita gente que não entendeu o propósito daquele vídeo que eu fiz Muita gente hateando, mas caras, na real, era um vídeo de primeiras impressões Então assim, algumas coisas eu mudei sim de opinião Surgiram novos problemas, outros problemas que eu não tinha detectado naquele vídeo Da mesma forma, coisas boas que eu não tinha detectado Coisas que eu tinha criticado que hoje eu tô tipo, foda-se, saca Assiste esse vídeo até o final, às vezes a sua opinião mudou também, né? Começando com as coisas boas que eu tinha falado naquele vídeo O sistema de especialistas e dos perks tá muito bem feito Tá muito bom Ele dá uma diferenciada, é muito top quando você acha os perks que você quer E você vai combinando os perks, altera muito a gameplay Se você usar um Dead Silence e você sai correndo sem ninguém te ouvir Muda muita coisa nas gunfights Muitas estratégias novas que dá pra fazer As habilidades dos especialistas, cara Todas as coisas, tem como você fazer umas estratégias muito loucas usando Isso ficou muito bem feito, isso muda muito o jogo comparado com os outros Battle Royales Eu gostei do que eles fizeram com as armas Porque assim, eles colocaram armas de outros Black Ops Eu acho que isso abre espaço pra fazer muita coisa Colocar armas antigas, de Black Ops antigos, cara Ia ser muito bom mesmo E eu acho que eles têm isso em mente já Os attachments tá funcionando muito bem É da hora sim você combinar os attachments Isso aí não é uma coisa inovadora porque normalmente todos os Battle Royale que são mais voltados pro tiro, né? Tirando Fortnite, você tem essa opção de colocar attachments nas armas Mas mesmo assim tá bem feito Mano, pra mim o ponto mais positivo de todos De todos Uma coisa que eu fiquei impressionado É o framerate O framerate não cai de jeito nenhum Os caras aumentaram os players de 80 pra 88 E eu não vi diferença nenhuma Continuou rodando liso Liso, liso, liso assim Sem reclamação Eu acho que eles vão tentar Até aumentar o número de players de novo Acho que se eles conseguissem colocar mais de 100 players Mano, ia ficar perfeito Ia ficar muito, muito bom mesmo O último ponto positivo que eu não tinha gostado tanto assim Que foi o que eu falei Que eles tiveram a ideia muito boa Mas implementaram mal Foi os zumbis E eu já mudei de opinião Porque assim, no começo da beta Os zumbis, eles não davam dano, véi Tipo assim, juntavam uns 15 zumbis em volta de você Se você tivesse armadura Eles davam, tipo assim Uns 3 davam 1 de dano Você ficava lá um tempão Não tinha aquela sensação de Nossa, vou morrer E já com o passar da beta Eles mudaram isso Eles deram uma bufada um pouco nos zombies E nos últimos dias eles adicionaram aquele boss Mano, aquele boss, cara Aquele boss foi exatamente O que eu tava sentindo Que faltava nos zombies Que é dar o medo, assim De ele vir em cima de você De você se sentir impotente Contra aquele ser Entendeu? Que realmente é o que acontece Mais um ponto positivo aí pra eles Então mano, se falar agora dos pontos negativos Algumas coisas eu não vejo mais como negativos E acrescentei novos pontos negativos Então assim, começando pelos gráficos Eu, particularmente Não tenho problema com os gráficos Do jeito que tá O meu problema maior É com a jogabilidade Porque eu ainda acho ela um pouco dura, né? Na questão das animações e tudo mais Igual eu expliquei no último vídeo Mas assim Relacionado a gráficos Muita gente ainda tá reclamando Todo vídeo que eu abro É gente reclamando Falando Nossa, tá horrível Parece um jogo de PS3, PS2, sei lá E caras Não tem o que fazer, véi Porque realmente Eu imagino que os consoles Eles não aguentem Você colocar uns gráficos bons No mapa daquele tamanho Que nem muita gente comentou E eu concordo Se for pra ter uma gameplay travada Eu prefiro os gráficos assim Por mais que sejam feios Por mais que sejam horríveis Eu prefiro que o jogo flua bem Segundo ponto Loot O loot continua ruim Pra mim Continua ruim Eles mexeram em algumas coisas Eles aumentaram um pouco a velocidade De você segurar o quadrado Então você pega os itens mais rápidos Mas eu ainda acho que dava pra aumentar mais ainda Essa velocidade de pegar os itens E o loot do cara Quando ele tá morto Ele ainda tá horrível, né? Eles não mexeram Eles vão ter que arranjar uma alternativa Pra esse sistema Porque tá muito inviável Você matar o cara E ir lá lootear ele Não tem como Eu já perdi as contas De quantas vezes eu morri fazendo isso Porque, mano Demora demais E você tem que ficar parado Você pode dar uma mexidinha ali De leve Mas você tem que ficar naquele lugar Uma alternativa Que eu acho que funcionaria Talvez, né? Não sei Até que ponto isso é viável Dropa o loot no chão Igual acontece no Fortnite A pessoa vem Pega o que ela quer E vai embora Munição Essas coisas Vida Ele tinha que pegar automático Passa perto Já pegou E aí as armas Os attachments A pessoa escolher O que ela quer As coisas ali no chão Você já tem visão De tudo que tem ali Você não tem que ficar Passando por um lado Nem nada Você já vai no que você quer E já pega Eu, particularmente Acho que isso solucionaria O problema Mas, talvez tenham Mais coisas envolvidas E por isso eles não Tenham feito dessa forma Entendeu? Então, mais uma coisa Que eu ainda não gostei É o lance do feeling Do jogo Porque, realmente Eu acostumei um pouco Tipo assim Eu não tô achando Tão ruim Tão um back Assim, igual foi no primeiro dia Que é o feeling De duro Assim, sabe? Das coisas serem Meio duras Não flui Da forma que o COD Flui normalmente Porque COD É um jogo Extremamente fluido Em todos os sentidos É um jogo Que tem uma gameplay Muito agradável Não é só nesse modo No Black Ops 4 No geral No multiplayer Eu também achei Que tava deixando um pouco A desejar nesse sentido É uma coisa que vai estragar o jogo? Não Não é uma coisa que fala assim Puta merda Esse jogo Não dá pra jogar Esse jogo Mas pra mim Particularmente Eu perco um pouco O hype Saca? Mas assim Acho que não é uma coisa Que iria me impedir De jogar o jogo Fora que eles têm um tempo ainda Então dá pra eles Irem melhorando Nessas questões aí, né? Mas então Agora falando O maior erro de todos Eu já vi muita gente Fazer vídeo sobre isso E cara Realmente É o maior erro de todos É o sistema de vida Não é o sistema de rilar O sistema de armaduras, velho Tira as armaduras Do jogo Isso estraga o jogo Completamente, mano Armadura nível 1 Tá ok Armadura nível 2 Não Tira Pra mim tira Armadura nível 3 Mano Quem que teve essa ideia, velho? É a mesma coisa das 12 de fogo Do COD WW2, mano Coisa de retardado Coisa de completamente retardado, mano O cara Se ele tiver com armadura nível 3 É impossível Você vencer uma gunfight Impossível Eu acompanho muito Alguns youtubers gringos Um youtuber que fez vídeo sobre isso Foi o Nero Mano O Nero mostra um clipe dele Trocando com o cara Ele sai do quadriciclo Ele acerta 5 tiros No cara Antes do cara acertar ele Eles começam a trocação Um acertando o outro Ele acerta mais 6 tiros No cara E o cara mata ele Mano Você sabe o que é isso? Ele não errou Uma bala Ele acertou 11 11 tiros E perdeu a gunfight Ou seja O jogo é basicamente o seguinte Quem tem armadura maior ganha Esse é o feeling que eu tive jogando a beta Esse sistema Ele quebra totalmente a fluidez do jogo Porque você mata um cara que tava com armadura 1 Você mata ele com 3, 4 tiros Aí você vai trocar com outro cara que tá com armadura 3 E são 11 balas Então tipo assim Pior aspecto desse jogo é armadura 3 Ou nerfa ela absurdamente Ou dá um jeito de counterar essa armadura 3 Bota uma munição balística lá Eu sei lá o que Ou se não Igual eu vi muita gente falando Coloca ela muito difícil de acessar Muito difícil de achar Tipo assim Do mesmo jeito que as armas douradas Ou se não até mais Você só achava em supply drop Aí sim Tudo bem Eu concordo Realmente O cara que arriscou pra ir lá E pegar o supply drop Ele pode ser que saia com uma armadura 3 Agora várias e várias partidas Você caia no chão E já dava de cara com uma armadura 3 Mano Então tipo assim Pior aspecto do jogo é esse Manos Relacionado com a freneticidade do jogo Muita gente não entendeu Quando eu falei isso Eu sei Óbvio É óbvio Que não vai ser um battle royale Que você vai ter trocação o tempo todo A proposta que a galera tava discutindo lá fora Os gringos Era o seguinte Que esse battle royale Ele ia ser mais frenético do que os outros Não é Que você vai matar 30 caras numa partida Mas por exemplo Comparando com o pub Ele seria um pouco mais frenético Entendeu E caras Tinha hora que eu achava mais frenético Tinha hora que eu não achava ninguém Eles aumentando o número de players Eles resolvem esse problema Porque realmente Ia ficar muito muito bom mesmo 100 players Ou até mais De 100 players Mais um ponto que eu comentei no outro vídeo E esse Eu realmente acho que eu errei É relacionado aos veículos Porque cara Eu li Eu vi alguns vídeos sobre Eu li alguns comentários sobre E tipo assim Realmente Não faz sentido Você ter o mesmo sistema do Battlefield Porque os veículos do Battlefield Eles são bem difíceis de controlar Não faz sentido você ter um sistema parecido Em um jogo arcade Como o jogo é arcade Ele não Ele não visa Ter uma jogabilidade muito complicada Então assim Eu acho que esse sistema de veículos Tá sim Atendendo Ao que é a proposta do jogo Se você for comparar com o do BF Realmente Tá Tá estranho Mas Pela proposta do jogo Tá funcionando E é isso aí mesmo Que é pra ser O que eu acho que eles tinham que mudar Nos veículos É só o lance do hitmark Porque às vezes você acerta o veículo E você acha que acertou o cara Então eles tinham que trocar As cores do hitmark Pra quando você acertar o veículo Você entender que você acertou o veículo Fora isso daí Tá ótimo Tá beleza O último ponto que eu tinha reclamado No outro vídeo É o valor né Questão de valor do jogo Porque assim A jogabilidade do primeiro dia Tava realmente muito estranha Realmente parecia um jogo free to play Eu não sei até que ponto Eu acostumei com o jogo E até que ponto Eu ainda acho que parece um jogo free to play Entendeu Muita gente também tava Tava criticando Falando tipo Ah mas É 200 reais Mas não vem só o modo Battle Royale Não é só o modo Battle Royale Sim mano Óbvio que não é só o modo Battle Royale Mas qual que é o problema Que eu vejo nisso né O problema não é o jogo custar 200 reais O problema é que Se você for pegar todos os modos Fica claro que o foco deles É o Battle Royale Ou seja Eles querem atrair O público do Battle Royale E o que que acontece Normalmente o público do Battle Royale Eles não tem muito interesse Por multiplayer e por zombies Então assim Vai ter muita gente Que vai querer comprar o jogo Só pelo Battle Royale Aí é que tá Do jeito que ele tá agora Eu não acredito Que ele vale sim Os 200 reais Entendeu Porque no caso dessa pessoa É como se o Battle Royale Custasse 200 reais Por isso que eu falei Daquela forma no vídeo E me expressei mal Mas assim O que que acontece Eles tão mostrando Que vão estar atualizando O jogo sempre Então tipo assim Qual que é a recomendação Que eu faço Pelo menos Não compra o jogo Agora no começo Porque a gente realmente Não sabe como é que vai ser Agora no lançamento Eles não vão ter arrumado Todos os problemas Simplesmente porque Não dá tempo Quem sabe ali Uns dois Três meses Depois de lançar Aí eles já estejam Com tudo arrumadinho Tudo bonitinho Bem feitinho E tipo assim O jogo esteja maravilhoso Que eu acredito Que seja o caso Todos os Battle Royale São assim Eles sempre Tão atualizando o jogo O tempo todo Melhorando o jogo O tempo todo Inclusive o Fortnite No lançamento Eu odiava mano Depois de uns meses ali Acho que na segunda season Eu já tava gostando Pra caramba Não tô falando que O jogo tá ruim E o jogo não tá ruim O jogo só Não me agradou Da forma que eu esperava Que ia agradar Entendeu? Mas não significa Que o jogo Não vai tá perfeito Depois de Um, dois, três meses Do lançamento Então assim O que eu recomendo mesmo É esperar Espera pelo menos O lançamento Pra ver como é que tá Aí se te agradar Se tiver da hora Você vai lá e compra Beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Não esquece de se inscrever no canal E é nóis mano Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau